Eita, Imperatrilha, eu vou o direitos! Acrome, eu vou! Olha, Imperatrilha, eu vou o direitos na hora! Vambora, vambora, meu povo! Já veste não, chegue mais, venha pra cá A Imperatrilha, em vez de prosa, vem comprar Arrasta a pedra, passarela da ilusão De verde e branco vai tocar seu coração Seu vigorino, cabra macho, sim, senhor Amade, sem seu parabelo, aniquilou A sua fama ecoou pelo sertão O temido canvaceiro, o lampião Nas noites iluaradas Seu fona chorava de alegria Cheiro, cheiro de pão durar no ar E a viola acompanhava a cantoria Eram os canvaceiros Fugindo da volante Eram o rodete inteiro Até que um dia Uma enrochada A vida do capitão O temido canvaceiro, a procura de um lar eterno Parou no inferno, irritou-se, teve confusão Quando disseram não O danado se inflamou Outro namorado De novo, de novo! A procura de um lar eterno Parou no inferno, irritou-se, teve confusão Quando disseram não O danado se inflamou Outro namorado E irritou-se, teve confusão Uma crença foi jogada ao léu Compoi seu cavalo E arribou pro céu Os anjos de Maria chamaram Toda a santidade o expulsaram Pendurado no barrão Chamou pelo padre Se suorou Ai meu Deus do céu O santíssimo de decisão formada Mandou voltar pra terra Aquela uma penada Sem rumo, sem guarida Ficou a vaga pelo sertão E hoje Hoje se faz presente no repente Voltado nos contéis da região Seu beijo não Se me faz bem atacar A imperatriz imensitosa Vem voar Com essa pedra A passarela da ilusão Vem beijo de branco Vai tocar seu coração Seu beijo lindo Cabra mais Sim senhor Amar de sim Seu parabén Não adiquilou A sua fama A sua fama Eu vou pelo sertão O temido Canvaceiro Lampião Vem voar E a viola Acompanhava a cantoria Que show bateria Eram os cragaceiros Fugindo da volante Eram o poder de inteiros Até que um dia Uma emboscada A vida do capitão Foi separada A procura de um lar eterno Parou no inferno Irritou Teve confusão Quando disseram não O danado Se inflamou E fogo Com o namorado Irritou Com uma querência Foi jogada ao léu Montou em seu cavalo E arribou pro céu Os santos e o seu maria Chamaram Toda a santidade o expulsaram Pendorado no balão Clamou pelo padre E se soou O santíssimo de decisão formada Mandou voltar pra terra Aquela uma penada Sem rumo Sem guarida Ficou Ficou A vagabela Hoje Hoje se faz presente No repente Voltado nos contés Da região Seu veste não Chega mais Vem abaixar A ideia Se lhe ver Se possa Vem morar Arrasta perto A passarela Da ilusão Que verde e branco Vai tocar seu coração Seu vitorino Cabra machucinho Senhor Pra mais de cem Seu parabelo Aniquilou A sua fama Recuou Pelo sertão O temido Quer nascer O lampião A sua fama Recuou Pelo sertão O temido Quer nascer O lampião Isso é Imperatriz Leopold E compartilhar O evening A sua fama A sua fama O輝